O Conselho Nacional decidiu ainda, relativamente ao 15º Congresso da CGTP, iniciar a sua preparação e aprovou as datas local e lema do 15º Congresso da CGTP Intersindical Nacional, que se realizará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2024, no Seixal, com o lema com os trabalhadores, organização, unidade e luta, garantir direitos, combater a exploração, afirmar abril por um Portugal com futuro. Finalizava com esta nota de grande valorização e da intensificação que tem havido da luta dos trabalhadores, da sua mobilização e desta disponibilidade que os trabalhadores demonstram para demonstrar que não aceitam não aceitam que sejam à custa da sua dignidade, das suas condições de vida e de trabalho que no nosso país os ricos são cada vez mais ricos e os trabalhadores estão a empobrecer. Portanto, dia 9 de fevereiro será um dia nacional de indignação, protesto e luta precisamente para exigir a resposta que é necessária nesta situação que estamos a viver.